Nesse amor, você conhece essa? O que quer da vida? Já faz muito tempo que deixei meu lar? Faz o mesmo. Aprende então. Vamos casar. Já faz muito tempo que deixei meu lar Deixei minha esposa com filho nos braços Fui envenenizado por outra mulher Abandonei tudo pra ser que eu faço Nunca mais voltei nem mantei notícias Viver no meu mundo de louca ilusão Sem saber que o dia acertou mais tarde O meu coração, com ela e com parte Paga-se tão caro e a ingratidão Segura! Como é que é que o papai ele fala? A honra é uma honra Para levantar Eu que era tudo em meu santo lar Mas essa mulher da alma perdida Me envenciou com o seu sorriso Transformou em cima o meu paraíso Jogando minha alma no inferno O meu coração, com ela e com o seu sorriso Já deu barulho! O meu coração, com ela e com o seu sorriso O meu coração, com ela e com o seu sorriso E todos me curam da porta pra fora Eu não sei o rumo para onde vou Estou caminhando sem destino algum Não sei se estou indo Ou se estou voltando Se estou saindo Ou estou chegando Hoje me tem estrela O meu coração, com ela e com o seu sorriso Já já tem...